Salsicha Thaís Cardoso, esse é o nome da mulher de 35 anos que foi morta a tiros no dia do aniversário. Grávida de 5 meses, ela ainda foi executada na frente de um filho de 9 anos. De acordo com a polícia militar, essa mulher estava no veículo com a criança quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e então um deles a tirou. O menino até conseguiu sair do carro, não se feriu. Ele chegou a relatar à polícia que a mãe saiu de casa para levar um dinheiro a uma pessoa. O SAMU chegou a ser acionado, mas nada pôde ser feito. Além dos socorristas, essa ocorrência policial mobilizou a PM e também a polícia civil que já investiga o caso. Nenhuma hipótese é descartada, já que o menino relatou que a mãe saiu de casa para pagar uma dívida. O caso agora segue em investigação. Uma mulher de 35 anos, um caso grave, morta no dia do aniversário, grávida, assassinada na frente do próprio filho. Volto com você, Salsicha. Seria uma noite de festa, porque ela estava de aniversário, estava junto com o filho e olha para você ver a tragédia que aconteceu lá no município de Santa Fé. Meu Deus do céu, que Deus conforte a família dessa jovem que acabou perdendo a vida. A polícia pegou o fio da miada para tentar esclarecer. De Santa Fé, vamos voltar.